Olha o União, olha a jogada, que boa jogada, olha o Toquini pro lado, vai entrando o Bombô! Gol! Do União! Paulo, que boa jogada, contra-ataque rapidíssimo, o Paulo na saída do goleiro Everaldo deu aquele Toquini. Zito, cobra, Edinho, cabeceia, olha a sobra, vamos ver, apontou, Bombô! Gol! Gol do Apocalipse, deixa tudo igual, na bobeira ali da defesa, apareceu ali o Leonilson, ele não quis nem saber, empurrou para o fundo das redes, você tá vendo aí após cobrança de escanteio ali de Zito, a bola sobra lá para o Leonilson. Obrigado, ali no meio-campo, avança um pouquinho a marcação do time do União. Romão, tenta o Maurício, o Maurício faz o cruzamento, olha a chance, a batida! Bombô! Gol! É da virada, é do Apocalipse, na frente, a Pocah, agora sim, o gol da virada foi ele, Newton! Você tá revendo a jogada, começou aqui com o Romão, o toque para o Maurício, cruza na área, e ele, o Newton, mete no cantinho, sem chances para o goleiro. Tô virada, agora há pouco estava perdendo também. Olha o Zito, tocou lá na esquerda, olha a chance, olha o cruzamento, batida! Bombô! Gol! É do Apoca, é do Apoca, comemora Apocalipse, começou lá pela esquerda, o Newton chegou, invadiu a área, ele em vez de bater para o gol, ele tocou e apareceu sozinho o Maurício, empurrou para o fundo das redes.